Talvez eu faça a minha utiliza de visitar sua mãe. Eu sei o que visitar não sei escolha sua. A segunda irmã. Puts! Pra lá, velho! Cabeçada maldada da porra! Da, velho! Reste. Dando de cerca. Ficou! Eita! Ficou! Ficou-se! 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 Ficou! E a aranha vai morrer rápido, parece, hein? Eita! Mas esse foi o chefão mais fácil que eu já derrotei no jogo inteiro. Vixe! 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 Vixe!